Boas pessoal daquiii Falou Fumonas e sejam bem vindos ao novo vídeo aqui no canal E hoje vamos continuar a desenhar Até virar milionários Estamos em Passpartout É um jogo com o nome francês bem interessante E que nós lá está temos que aprender a desenhar Pintamos o melhor quadro de sempre e depois vendemos por milhões É o objetivo, eu queria contar com o vosso apoio Pessoal neste é daqueles vídeos em que eu tento ver E descobri o preço que eu dava e tal E dá sempre aquilo que trabalha este Portanto super gostei Eu conto com o vosso apoio Vamos continuar a nossa aventura até chegarmos a milionários Tecnicamente o objectivo É passar para o quadro seguindo Você lembrou-se do quadro de 48 milhões certo? Ok A primeira coisa que eu queria fazer hoje pessoal era Não é bem de um jogo Tecnicamente se bem que já houve Mas vamos fazer os Simpsons Vamos fazer o Homer Simpson Como é óbvio Tentar como é óbvio fazer aquela Camisa branca característica dele Eu sou ótimo a desenhar como vocês podem ver Eu não sou nada boa a desenhar na realidade Ok Fazer algo assim apenas Ele está magro Isto não é normal para o Homer não é nada normal mesmo Já está a ficar bastante melhor pessoal eu diria Tecnicamente certo? Vamos só colocar mais amarelo Vamos colocar a mão dele Exatamente Eu já estou a exagerar mas A mão dele a agarrar um donut Como é óbvio Tal como aquela imagem característica dele A comer Vamos fingir que é um donut pessoal Ok vamos fingir que é E ficar toda a gente E toda a gente fica mais feliz assim Ah o que é que vocês acham pessoal Está lindo certo? Eu devia começar a assinar os meus quadros Para a futura referencia Ok Feno Exatamente Não ficou mal pessoal certo? Não ficou nada mal Feno Acho que é a melhor coisa que nós podemos fazer Vamos fazer agora pessoal de Vamos fazer o Birdo agora Toda a gente conhece certamente Eu vou tentar da melhor forma fazer aqui Para ver se fica uma coisa linda Se fica uma coisa horrível Eu peço desculpa desde já pessoal Eu tenho que ver aqui sinceramente Porque é super complicado fazer esta Esta personagem na realidade Oh 439 Eu acho que nós conseguimos mais pessoal Do 439 Portanto não vamos vender já Eu diria E depois logo se vê Ok temos que fazer aqui os olhos brancos Eu devia lá estar fazer aquela Olha por aí isto Ah Eu sinto que vocês gozam com a minha pintura A cada vídeo que passa deste jogo Mas É Fica divertido certo? Portanto Não está mal Não está mal Vou fazer só tipo um laço agora Vermelho em cima Só porque fica bastante parecido E eu nem sei fazer laços Portanto Isto também é brutal 439 Eu acho que não vão dar mais do que isto pessoal Portanto Vamos Vamos vender logo Já Já não é mal Isto é tipo a boca Eu não sei o que é que eu posso fazer mais pessoal Eu acho que está Que está lindo demais na realidade Mas vamos fazer só tipo assim o braço Ótimo Vocês sabem Tem que ser que a mesma cor e tal É esta Está quase pronto basicamente pessoal Fazemos É tecnicamente Um dinossaur Portanto nós vamos fazer aqui Algumas coisas assim Umas escamas Aquela Eu acho Algo assim Acho que está ótimo pessoal O Yoshi iria gostar Ok Vamos tentar fazer só assim à volta Para salientar Cá está pessoal O que é que vocês acham 10 milhões certo Este nem precisa de mais nada Eu só vou vender por 1 milha Mil Mil Acho que mil Tendo em conta que vendemos outro Por 400 É o dobro do preço Vamos fazer agora pessoal Dragon Ball Porque não Vamos fazer as bolas de cristal Na realidade Acho que seria interessante Vamos fazer tipo uma aqui Outro maior aqui Esta é fácil Ah ok Minimalista Já ia entrar em pânico pessoal Por pensar que ele está a dizer Que o meu pardo A minha pardo Era minimalista E eu Ok esta é 3 As cores São um pouco radicais demais Ok Por favor Não fales mais comigo Vai-te embora da minha loja Esta é 6 Certo? 1,2,3,4,5,6 Magnífico Só temos que fazer agora pessoal Aqui uma Algo assim É tipo uma sombra Um brilhar quase Só para parecer quase Uma bola a sério De cristal E fazer Aqui Ah Talvez tenha estragado um pouco a bola Ficou um pouco Quadrada Mas Só para melhorar um pouco E agora temos que fazer o Shenlong Aqui Obviamente que ele vai O dragão Para quem não se recorda Temos que colocar aqui o dragão pessoal E ele é gigante aqui Portanto Tal e qual o Shenlong Certo? Está tão bem É para fazer aquele dragão pessoal Ok Eles querem me oferecer Eu vou rejeitar pessoal Eu acho que tenho pelo menos Receber uns 600 Antes para aquilo Ah Porque sim E hoje tenho a certeza pessoal Acontece ao que aconteceu Nós vamos subir de nível Vamos para a próxima arena Pessoal isto é um rascunho mínimo Ah não Ok Eu fiz precaria ali É mínima lista É só para parecer que está À volta e tal Mas não está realmente Portanto Ah Bolas de cristal Exatamente Parece muito energético Estranho Ok Ok Vamos tentar preencher o outro pessoal Também com dragão de bolas Para mim Ofcê era um 501 Ah Eu não sei 588 por este Eu vou aceitar Porque este foi mais fácil de fazer Tecnicamente Nas bolas de cristal Portanto Ah como é que eu faço tipo Eu não sei Eu vou Vou matar completamente pessoal Eu literalmente nem vou Quase tentar Digamos assim É que eu sou horrível A desenhar aqueles cabelos E depois a cara É completamente difícil Para mim Eu não sei se concordam comigo Mas aqueles cabelos E bocas E caras de anime E tudo mais Bem mais complicado Do que Animação Ocidental Suponho meu Ok Recebemos uma grande proposta Pessoal 752 Esta é a melhor pintura da história Vendido 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 Ok Eu tenho que fazer uma boca gigante Toda a gente sabe Porque eles tem uma boca gigante Eu não sei porquê Mas Vendido Super vendido Obrigado Obrigado pelo Negócio Eu suponho que esta ótimo assim pessoal O que é que parece Parece o Son Gohan Ou o Son Goten Ou o Son Goku Parecem todos eles Ok Fazer algo assim Umas orelhas Vamos dizer pessoal que isto é qualquer A personagem de um anime Que existe Porque é exatamente isto que é Olha para isto Eu sou ótimo a fazer braços Não sou Eu estou a brincar Nós queremos ter sempre alguma coisa a vendo Tecnicamente Ah O que é que vocês acham pessoal Está magnífico Certo Vamos dizer que é o Son Goten Goten Certo É assim Está exatamente igual Não está nada Vamos fazer algo simples pessoal Porque eu sinto que eu tenho Feito imenso trabalho E não tenho recebido Nada em troca É tipo o meu canal do Youtube Hoje em dia Estou a brincar Eu fico contendo Para quem está assistindo Uma coisa que eu queria explicar desde já Porque a coisa que me deixa mais triste Às vezes é ler alguns comentários Se eu fizesse Os vídeos que eu faço Por views Ou por dinheiro Hoje em dia Eu já tinha parado há imenso tempo Acredito 371 Eu quero mais dinheiro Vê? Estou a brincar pessoal Ok Mas vamos vender Não vamos rejeitar Estou completamente a brincar pessoal Em relação Foi sarcástico Mas é Eu adoro fazer aquilo que eu faço Enquanto eu puder Enquanto eu puder sobreviver Como é óbvio Eu não É ótimo poder ter Bilhões de views Como é óbvio Seria ótimo Mas se essa Se esse for tipo O meu sonho Digamos assim Eu tenho uma vida bastante triste Portanto Não se preocupem pessoal Eu não fico Eu fico mais triste Lá está Em ver as vezes alguns comentários Tipo a dizer Ele não faz vídeos Ou ele Levanta o canal Tipo Eu tenho esforçado mais do que nunca Porque eu adoro fazer isto Mas eu acho que isto vai vender Mais do que Peras Eu não sei o que é que isso significa Falta de complexidade Interessante Ok Vai recostar 10 mil dólares É o preço dele É tipo uma coisa minimalista Uma abordagem minimalista Interessante Temos 3.500 Portanto Não se preocupem pessoal Eu venho de fazer vídeos Enquanto eu puder E gostar Não tenho qualquer problema Em relação a isso Ok Continuando O que é que nós podemos fazer agora? 820 Isso nos ajudará a vender apartamentos Ótimo Há peias para toda a gente Certo? Eu queria fazer a casa de Hello Neighbor Porque toda a gente gosta É uma das razões pela qual As pessoas vêm aos vídeos hoje em dia E é por isso que a maior parte dos vídeos Está relacionado com Hello Neighbor Hoje em dia Eu não quero desmentir Feito com habilidade Lá está Vamos vender pessoal Foi feito em 5 segundos Eu não sei Como é que eu faço uma casa A Hello Neighbor Ok Vamos tentar apagar isto tudo Talvez Acho que ela está a ganhar forma Pessoal vejam por isto Nós vamos tentar tipo Passar as coisas umas em cima das outras Suponho eu Vamos fazer algo assim Esta tem que sair Borda fora Vocês sabem A Hello Neighbor A casa tem uma proporção A algo estranha Eu acho que esta casa pessoal No final vai merecer O super apoio vosso Olha aquela Porque isto é melhor Já estou aqui há 10 minutos Só para fazer aquela parte Estou a brincar Mas é complicado Ok Ótimo É exatamente isto pessoal Depois temos aqui uma porta Porque Hello Neighbor é assim mesmo Tem aqui uma porta E está aberta Portanto vamos fazer o fundo preto Se vocês sabem Isto é muito mais fácil Quando eu estou a fazer thumbnails Para o Youtube No Photoshop Photoshop é um bocado mais fácil Do que estar a pintar isto Ok Depois vamos ter aqui tipo Umas janelas Como é óbvio Porque Hello Neighbor tem Imensas janelas Nós fazemos algo assim Depois Recurtamos algo assim Ah o que é que vocês acham pessoal Umas janelas aqui todas Magníficas Ah Ok temos que fazer mais Para cima agora Agora vai ter aqui Um quadrado Um cubo Exato Porque esta é a parte secreta da casa Como é óbvio Agora tenho que ter uns trilhos A passar de um lado ao outro Faz parte Fulcral Super importante Da casa Eu não sei se vou conseguir Fazer isto muito bem Vamos fazer tipo algo assim Para Para sobressair Ah e depois tenho que ter deste lado Como é óbvio Olha para isto Vai de lado Vai dar de um lado ao outro Da casa Ah Quase sou profissional E depois no topo tenho que ter Ah 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 Como é óbvio o telhado Que vai ser Ah eu não vou ter muito espaço Eu não vou ter quase espaço nenhum Na realidade Eu vou fazer o telhado só E depois tenho que ter a torre Ou aquela coisa que balança De um lado para o outro Ou a O girador Vocês sabem do que é que eu estou a falar Se calhar não sabem Vamos fazer algo assim pessoal Vai ter assim para todos os lados Espanho eu Isto é mais uma cruz do que outra coisa Eu sei eu peço desculpa Mas eu tentei Foi o meu melhor Olha para isto só Ah o que é que vocês acham Vamos só assinar aqui Phenom como é óbvio Eu acho que este foi o meu desenho mais demorado pessoal Portanto vocês já sabem Ah super gostei Vamos ver quanto é que isto rende Hello neighbor 5 milhões Pessoal Vem cá alguém para criticar As minhas imagens Eu fiz uma coisa estranha Não liguem Era só para passar Perturba Ele achou a minha casa perturbadora Se calhar é porque não está tipo 3D Tecnicamente Oportunidade Esta carta trata-se de uma oportunidade de negócio Estou impressionado da sua obra Hello neighbor É incrível A forma como você usa azul turquês É provavelmente a melhor que já vi Aceitar oferta Estamos milionários Vamos mudar para o terceiro ato Que eu acho que é o final O que é que é? Isto é o novo apartamento Olha para isto Estamos agora a viver Num P-design Eu acho que esta é a parte final Se vocês quiserem ver mais Supere isto aí Eu conto com o vosso apoio É um daqueles vídeos em que mostra a minha arte Eu fico contente que curtam Era de mais contar com o vosso apoio Um gostei Deixem-me feliz Muito obrigado pela vossa cubinha Um abraço E até à próxima